Música Redenção, estamos aqui em Santo Antônio, no Salto da Onça, na oração da hora nona Assembleia de Deus, Boas Novas, Pastor Everaldo Mendonça, mesmo na Aratiana Está nesse momento acontecendo aqui a oração da hora nona Toda tarde, na quinta-feira, 3 horas, 15 horas, começa a oração Vamos acompanhar um pouco dessa oração E você está convidado a participar desse momento espiritual, de cura, de libertação De poder de Deus e de palavra Nessa tarde o tiro dele saiu pela culatra Porque a tua casa vai ficar fechada Deus já está dentro dela E Satanás não entra na tua casa Para arrebentar com o teu casamento Para arrebentar com o teu isópia Aleluia Essa tarde vai ser tarde de superação Tarde de quinta-feira Encerramento aqui de hoje Da oração da hora nona Pastor Everaldo, uma tarde abençoada Deus falou e o povo está convidado da região Amém A paz do Senhor Pastor Alex A paz do Senhor, todos os meus queridos e amados irmãos Feliz em ver o Pastor Alex aqui na Ativa TV Hoje conosco aqui na Assembleia de Deus Boas Novas de Redenção Na oração da hora nona Esse é um trabalho, não é campanha Mas é um trabalho da programação da nossa igreja Todas as quintas-feiras estamos aqui A partir das três horas da tarde Quinze horas na oração da hora nona Trabalho maravilhoso de hoje Os louvores foram maravilhosos A mensagem da palavra de Deus com o presbítero Irmão Francis Francis Francinaldo Almeida Uma mensagem verdadeiramente maravilhosa Tudo para a glória do Domo do Senhor Hoje aqui foi Deus operou em curas com testemunho Operou em testemunho dando livramento Tudo, tudo com afirmação de Deus Essa é a nossa alegria De estar trabalhando para o reino de Deus E a Assembleia de Deus Boas Novas Aqui em Redenção Pastor Alex Está aqui de braços abertos Para receber todos os irmãos Nos nossos cultos Principalmente na oração da hora nona Que é realizada toda quinta-feira Não tem dificuldade de chegar aqui Irmãos, tá? Quem sai de Santo Antônio para Natal Via Brejinho É em frente à pista aqui Próximo ao retorno de Redenção Vem receber a tua cura O teu milagre, a tua bênção E vem agradecer a Deus Por tudo que Ele tem feito Em nossas vidas Vocês são convidados Quinta-feira que vem Estaremos aqui novamente Três horas da tarde Quinze horas Oração da hora nona Em nome de Jesus Direção do trabalho Para frisar aqui Pastor Everaldo E minha esposa missionária Tiana Auxiliado pelo exorbeiro E toda a igreja Amém? Amém Missionária Tiana Uma missionária Uma bênção, né? As mulheres hoje Muitos louvores bonitos Isso mostra o quanto é importante A oração pelas mulheres, né? É verdade É Pai Senhor Para todos Boa noite E estamos aqui Agradecendo a Deus, né? Por essa oportunidade Que Ele nos concede De estarmos aqui E essa tarde maravilhosa Que passamos na presença de Deus E todo este lugar aqui Tudo isso só está acontecendo Porque temos um joelho Porque Ele é o Deus Que tem o amor infinito e eterno E Ele te ama E nesta hora Neste momento Te chama Para uma tão grande salvação E nós vamos permanecer Em constante oração Em nome de Jesus Música Pessoal cantor aqui, nossa irmã Sinara, louvores inspirados e com muita unção de Deus, né Sinara? É verdade, louvores inspirados pelo Espírito Santo de Deus e é sempre um prazer estar na presença do Senhor, adorando, agradecendo o nome do Senhor e levando os louvores aí para várias igrejas, várias congregações e o nome do Senhor tem sido glorificado. E a irmã, está bom, estou conhecendo você. Prazer estar aqui novamente, conhecendo o pastor Alex, onde esteve lá na Grande Seara, junto conosco. É um prazer estar aqui na igreja do pastor Everaldo, onde sentimos a presença de Deus, onde vemos Deus falar aqui neste lugar, através de louvor, através da palavra, grandemente, que eu sei que tocou no coração, que estava ouvindo a live, e eu creio que Jesus fez coisas grandes aqui neste lugar, né? E que possamos ficar na presença de Deus cada dia mais, que nós podemos se humilhar na presença do Senhor, porque o nosso Deus está voltando para vir buscar uma igreja fiel. Aleluia, louvada e grandecida é o nome do Senhor. Jesus está voltando para vir buscar os verdadeiros adoradores do Senhor Jesus, né? Amém. Pregador, presbítero Francinal da Almeida, presbítero hoje é uma palavra bíblica, porção do céu, isso é importante para a igreja, né? Alex, em primeiro lugar eu quero saudar a todos, o público ouvinte aí que lhe acompanha, sei que é uma audiência muito grande. Deus seja louvado pela vida de vocês aqui, acompanhando. E foi uma tarde tremenda, foi uma tarde onde Deus se manifestou, vimos Deus curar, renovar, e eu quero desde já agradecer ao pastor Everaldo Mendonça, que tem aberto as portas, tem nos recepcionado aqui com muito carinho, e é sempre uma honra poder chegar aqui, nessa região de Santo Antônio, Pacifica, São José do Campeste, ministrando aqui, e louvar a Deus pela vida do irmão Osivaldo, também que Deus trouxe aqui nessa tarde, onde Deus o tocou, enfim, todos fomos tocados, Deus seja louvado pela vida de todos vocês, e estamos aqui, glorificando a Deus, exaltando, e sabendo que o melhor de Deus ainda está por vir na vida de vocês. E a agenda, contato para a agenda? Contato para a agenda é 84-DDD-9-9805-8625, 8625. Os irmãos, fiquem à vontade, no mês de agosto nós estamos fechados tudo, mas no mês de setembro nós estamos com a agenda aberta, e com certeza Deus vai promover a sua vida através de uma palavra, amém? Fiquem à vontade para nos convidar. Se Ele tem resposta de Deus aqui nessa tarde, tem resposta de Deus aqui nessa tarde, o Senhor, aleluia, ouviu a tua oração, o Senhor ouviu o teu amor, alabacá, alabandaráia, quando você topou o teu joelho aqui nessa tarde, nessa igreja, o Senhor já deu a orta ao teu respeito, o Senhor já decretou, o Senhor já decretou, fiquem em paz, porque já está liberada, porque já está aberta, o muro já caiu, a mulher já caiu para a terra, recebe! O meu irmão, no 93, eu morava em Falcão, eu morava em Falcão, e o irmão da Assembleia disse, que todo mundo dizia que ele era doido, um dia, por dia, domingo, e eu disse, do meu trabalho, e ele ficou me esperando, o meu irmão da Assembleia, então eu subi com ele, e ele disse, irmão, Deus vai te provar, você vai sofrer um acidente, mas você não vai morrer não, desse jeito ele contou, e isso eu subi com ele para casa, e minha esposa, e outras pessoas que iam estar em casa, a gente ia comigo, aí quando eu cheguei em casa, eu falei, mas com toda a igreja, toda a gente chega, e Deus vai me provar, e ele disse, passou a segunda-feira, na terça-feira, de meio-dia, faltou o carro que dá para trabalhar, e eu tinha que sair para comprar na rua, onde eu andei, 100 metros, foi de cá, porque eu trabalhava, de moto, um rapaz, meio que eu vinha, uma reta, passou por cima da bola, porque eu vinha, certo? todo mundo lá em Jogão, você é que eu vim morrer, eu vim para o Alfredo do Géu, passei dois dias acordado lá, acordei, foi da quinta-feira já, pela manhã, e hoje estou aqui contando a história, passei muitos momentos, muitos momentos na minha vida, desse acidente, mas estou aqui contando a história, e hoje, hoje eu lembro, novamente, aquela cena. Amém.